O ano de 2022 não está nem na metade, mas já está sendo especial, principalmente no mundo do futebol. Não só por ser o ano de Copa do Mundo, mas também por causa do surgimento de um novo craque no esporte. Ele apareceu de repente, e surpreendeu a todos. O Messi mal podia acreditar nas habilidades que estava vendo. Cristiano Ronaldo ficou muito feliz quando viu o moleque mandando um... Tanto o Messi quanto o CS7 ficaram tranquilos após o surgimento desse fenômeno, porque agora podem ser aposentados gramados sem peso na consciência, já que surgiu o novo melhor do mundo. O Irã Ferreira é o cara da lupa de pedreiro. Ele se tornou um monstro nas redes sociais, depois de mostrar suas habilidades. No começo, a coisa não foi bem assim, ele foi muito ridicularizado por algumas pessoas, mas hoje, vários jogadores profissionais já sabem quem ele é. Muitos times pelo mundo estão brigando para contratar o garoto E hoje, você vai conferir o É por isso que chamo o Irã de luva de pedreiro Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal Para não perder nenhuma novidade Ninguém fica surpreso quando no Brasil Surge mais um garoto talentoso com a bola nos pés De norte a sul do país É possível encontrar jovens craques com uma qualidade acima da média No nordeste do país Lá no interior da Bahia Tem uma cidadezinha chamada Kinjing Por lá, existe povoado chamado Tabua Não era um lugar muito conhecido até uns dias atrás Mas agora, isso apresta a se tornar um lugar emblemático Já que o mito do futebol nasceu aí O Irã Santana Alves tem apenas 20 anos de idade E em pouco tempo gravando vídeos na internet O mundo inteiro passou a conhecê-lo Nas redes sociais, seu nome é Irã Ferreira O Ferreira é artístico Porque ele achou bacana E a história dele é daquelas que provam que o futebol não é só um jogo De origem humilde e bem simples Ele sempre amou o futebol E jogar era sua forma de lazer Na infância, sem muitas condições Ele jogava com uma bola de pano E chutava nas paredes de casa Quando não tinha pano pra jogar Ele usava um coco E brincava de futebol do jeito que dava com seus amigos Ele queria muito se tornar um jogador de futebol Mas não teve oportunidade Fora que desde os 7 anos de idade Ele trabalha com o pai Irã contou uma entrevista no Esporte Espetacular Que ganhava R$25,00 por semana Limpando o quintal de alguns vizinhos Apesar da dificuldade O amor pelo futebol ainda era o mesmo E sempre prevaleceu Depois de ganhar um celular da mãe Ele resolveu pedir a ajuda dos amigos Para gravar seus chutes E habilidade para colocar na internet Mas ele queria fazer diferente Porque ele não é qualquer um Ele é o melhor do mundo A lenda O grande craque Irã decidiu usar uma luva na mão Eu disse Rapaz, vou jogar de luva Me inspirar nesses caras que jogam no frio na Europa Fui à loja de construção Comprei a luva de pedreiro por R$2,50 No primeiro vídeo que fiz Coloquei a bola no ângulo Porém, no início as coisas não foram como ele imaginava Irã achou que a galera fosse curtir suas habilidades E seus vídeos autênticos e diferenciados Mas ele foi alvo de muitas críticas e zoação Botei o vídeo de noite Quando acordei 30 milhões de visualizações Começaram a me criticar Viralizou de um jeito ruim Comentário falando da luva de pedreiro Velha, rasgada Falando que eu estava quebrando a moda Pensei, quer saber? Vou transformar a coisa ruim em boa Coloquei o apelido de luva de pedreiro Irã decidiu continuar gravando seus vídeos da mesma maneira Mas inovou na comemoração Que viralizou Receba, o cara da luva de pedreiro é o melhor de todos Graças a Deus Essa foi a primeira vez que ele mandou o Receba E sobre isso ele disse É o conselho que dou pra todo mundo Não ligue para as críticas Dava pancada no gol e dizia Receba Receba o gol Vende isso aí Tipo um desabafo O luva passou a inovar cada vez mais nos seus vídeos Usando a criatividade Fazendo conteúdos que só um craque é capaz de fazer Nos bastidores do Vasco só se falava nele Já que ele torce para o time carioca As visualizações dos vídeos do Irã explodiram Agora os jogadores, páginas e clubes Passaram a acompanhar o craque Ele ganhou mais de 5 milhões de seguidores em apenas um mês Seu vídeo foi compartilhado por Neymar Barcelona Bairro de Munique E mais um monte por aí Irã também teve seu vídeo postado no perfil oficial do Insta E hoje, ele é o único brasileiro a ser seguido pela plataforma O filho do Cristiano Ronaldo O Cristianinho Simplesmente imitou o luva Receba o cara Além do CR7 Junior Outras pessoas ao redor do mundo também fizeram o mesmo Até um padre O luva de pedreiro já tem até sósia O moleque tá demais Como ele é torcedor do Vasco O gigante da colina convidou o Irã pra conhecer São Januário Ele saiu da Bahia e foi até o Rio de Janeiro Sua primeira vez viajando de avião Ele também mostrou essa primeira vez Comendo batata frita e pizza E a reação do muro do futebol Com a felicidade do luva de pedreiro Foi mais ou menos essa Quando o luva e sua família chegaram no Rio de Janeiro E conheceram alguns jogadores históricos do Bascão Pai do Irã Caiu no choro Se emocionou bastante conhecendo o Roberto Dinamite Ídolo do Vasco O Irã conheceu o estádio Conheceu os jogadores do time Jogou um pouco com o Nenê Tirou foto com fãs E até fez gol por lá O luva também conheceu o Neymar recentemente Seu grande ídolo E ainda recebeu uma bela mensagem do craque Luva de pedreiro Se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais Hoje Já são mais de 8 milhões de seguidores Em poucos meses Daqui a pouco Ele será o maior perfil de futebol no Brasil O mundo inteiro sabe quem é o Irã O receba O luva de pedreiro Eu trabalhava na enxada Limpando roça Arrancando velame Dando comida às ovelhas Aos gados Limpando o quintal do pessoal Comecei a fazer vídeo no ano passado Pra dar uma renda pra minha família Eu vi muita gente fazendo vídeo e dando certo, né? Então eu disse Quer saber de uma coisa? Eu vou me aventurar e vou fazer também E graças a Deus Deu certo E pensar que no começo Ele foi alvo de críticas Por usar uma luva de pedreiro E por sua simplicidade Mas o Irã Resolveu usar todos os comentários negativos a seu favor E hoje Ele conhece-se da nível mundial Muitos times europeus Estão tentando levar ele Pra conhecer o estádio e o elenco do time E em breve Veremos ele em um jogo de champions Por mais que hoje ele seja muito famoso Irã não esqueceu suas origens Ele sempre agradece muito os amigos que ajudaram no começo de tudo Gravando os vídeos Seu maior sonho É conseguir dar uma condição melhor para a família E melhorar as coisas lá na região onde mora Na zona rural de Kijing Alguns jogadores Precisam de equipamentos de última geração Pra entrar em campo Enquanto o Irã Só precisa de um par de chuteira Uma bola E uma luva de pedreiro Pronto O craque entra em cena Dá show de habilidade E manda a bola no ângulo Receba Esse é só o começo de uma longa jornada Na vida do Irã Ferreira Ou melhor dizendo O luva de pedreiro O garoto saiu lá do interior da Bahia E surpreendeu a todos Além de ter muito talento com a bola nos pés O Irã tem muito carisma E é uma pessoa com um grande coração Por aqui Desejamos tudo do bom e do melhor pra ele O monstro da luva de pedreiro O maior de todos O grande craque Mas Você acha que ele é o melhor do mundo? Comenta aí embaixo E me conta Eu sou Gustavo Marques Estou ficando por aqui Se você gostou Não se esquece de deixar seu like E de se inscrever no canal Um abraço a todos E até o próximo vídeo É caraca Corraço No outro canto Quem bate é eu também Obrigado meu Deus Pai do Filho do Espírito Santo Amém Receba Tchau 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 Tchau